Oi, boa noite. Acabei de chegar aqui no Target Bar e hoje eu vou mostrar o cardápio da casa. Pra você dar uma olhadinha o que tem, porções, bebidas. Você quer ver? Ah, deixa eu dar uma olhadinha. Ó aqui, ó. Pratos, primer, ó que delícia. Picanha, hum, só tem coisa boa, hein? Ó, porções, várias tábuas. Olha o preço, tá muito bom, hein? Tá vendo aí, ó? Mais porções. E também aqui, ó, saladas, lanches, bebidas sem álcool, cerveja. O que mais tem aqui? Ah, tem aquelas cervejas artesanais também, ó. Aperitivos. E aqui alguns nomes que deram, né, pra alguns drinks. Bom, e a gente vai escolher essa aqui, né, Rosana? Tábua Target. Ah, essa mesmo. Você viu, só tem coisa gostosa? Apareça Target Bar aqui em Sorocaba.